A campanha solidária foi retomada pela UFSM com o objetivo de arrecadar agasalhos e alimentos. Alimentos como ovos, frutas e legumes podem ser comprados diretamente na Polifeira do Agricultor, local onde ocorre a arrecadação, todas as terças-feiras, das 8 às 12 horas da manhã. As doações são destinadas ao Banco de Alimentos de Santa Maria e instituições parceiras do Observatório dos Direitos Humanos da UFSM, como o projeto UFSM nas ruas, que é o beneficiado desta semana. Voluntários que tiverem interesse em contribuir na arrecadação e distribuição das doações podem entrar em contato pelo e-mail comunicação.pre.ufsm.br. Legenda Adriana Zanotto